Vamos agora, né, bater o papo aqui com o nosso entrevistado. Vamos conversar agora com o vereador eleito pelo Partido dos Trabalhadores, Joaquim do Arroz, que vai avaliar aí o seu resultado nas urnas, quais bandeiras pode defender e se deve fazer oposição à gestão de Silvio Mendes. Então, deixo à vontade aí, Nathanael Souza e, claro, João Magalhães. Fique à vontade. Vereador Joaquim do Arroz, obrigado por atender o nosso convite aqui no Comando Geral. É um prazer recebê-lo. Começo pedindo a sua avaliação, né? Já estamos aí quase há mais de 20 dias praticamente da eleição, né? Mas ainda há toda essa repercussão. O senhor foi o vereador mais votado da chapa da Federação, do Partido dos Trabalhadores. Na reta final, inclusive, ali surgiu um boato que o senhor desistiria da campanha, que estaria desistindo, mas não conseguiu a reeleição com a votação expressiva. Como é que o senhor avaliou todo esse processo? Bom dia. Bom dia, ouvintes da FM O Dia. Bom dia, Nathanael. Nada de surpresa. Dizemos um trabalho bonito em Teresina, muito serviço prestado à comunidade, à sociedade. São mais de 10 milhões em obras que nós mostramos na hora da campanha, prestamos conta à sociedade. São mais de 450 crianças que nós cuidamos semanalmente no nosso município. Capacitação de mais de 1.600 mulheres, um trabalho de empoderamento feminino muito forte dentro da nossa cidade. Um trabalho de apoio às famílias e ao povo em vulnerabilidade alimentar, onde a gente atende hoje no Instituto Presta mais de 110 pessoas diariamente. Então, eu acho que é um reconhecimento do trabalho exaustivo que vivemos, principalmente na zona rural. A zona rural reconheceu o nosso trabalho, fomos os vereadores mais votados na zona rural de Teresina, com mais de mil votos na zona rural, onde a gente procurou levar a presença do governo, a presença da GESPISA, aos lugares mais difíceis de acesso à água. Calçamento, fizemos uns calçamentos históricos, como o calçamento lá do Mucuim, onde levamos lá mais de 9.200 metros de calçamento, a Taboquinha, a Santa Helena, na Santa Maria da Codipe, a Boa Hora, na Santa Maria da Codipe. Então, reconhecimento de trabalho. Tentaram inibir o nosso trabalho, dizendo que a gente ia desistir. E até você me entrevistou e eu disse que se tivesse alguém mais forte do que eu, eu desistiria para apoiar. E a minha resposta veio nas urnas. Vereador, o PT elegeu uma bancada de sete parlamentares. Pelas análises que a gente sempre faz, quando a gente sempre conversa com outras pessoas, essa bancada de sete é meio que dividida em dois blocos, que seriam os petistas raízes, o pessoal que está no PT praticamente desde a fundação do partido. Tem o senhor e também o vereador Gustavo de Carvalho, que são petistas, estão filiados ao Partido dos Trabalhadores, mas chegaram mais recentemente, no período praticamente da campanha, numa estratégia que foi bom, obviamente, para o partido, para vocês também. E aí, há sempre aquela história. Será se esses dois parlamentares acompanham o PT, a disposição do PT em fazer uma oposição a Silvio Mendes, vão votar de acordo com a bancada em alguns assuntos, como a eleição da presidência da Câmara e outras pautas. Claro, você pode falar pelo senhor e não pelo outro, pelo vereador Gustavo. Mas qual é a sua disposição, de fato, de integrar a bancada do PT, inclusive seguindo orientações relacionadas a determinadas questões? Olha, eu procuro seguir muito as orientações do governador Rafael. Para mim, ele hoje é o ícone do PT. O PT está se renovando. Tivemos uma reunião essa semana no partido e a palavra lá se chama-se renovação, o reajuste. E eu me sinto dentro dessa renovação. Política e a filosofia. Eu sempre tive uma filosofia de esquerda, sempre votei na esquerda. Minha origem foi de Miguel Arraes, com 16 anos de idade, lá no Pernambuco, Dom Helder Câmara, que era um grande revolucionário. Então, acho que política é filosofia. Apesar de ser empresário, sempre tratei a minha empresa como uma escola de oportunidades. Hoje, quando eu vinha de pra cá, pra rádio, estava conversando com um cara que há 23 anos atrás era um menino que eu coloquei pra aprender a trabalhar numa máquina de arroz. E hoje ele está dando assistência à minha máquina de arroz que está com problema. Então, quer dizer, sempre vivemos na filosofia das oportunidades. Então, política e filosofia. Eu me sinto muito à vontade no PT. Sempre fui eleitor do Hélito desde a primeira campanha dele. Acompanhei na última eleição de, vamos dizer, aquela expressão de cabo a rabo. Do Lula ao doutor Vinícius Nascimento, a Regiane, ao Hélito, a Rafael. Então, talvez eu tenha sido o único vereador do PT que tenha votado na chapa do PT completa na última eleição. Então, todo lugar que você chega tem suas divergências, tem suas divergências de pensamento, mas acho que o importante na vida da gente é a nossa filosofia. Essa bancada chegou a se encontrar pra deliberar sobre alguns temas, inclusive a eleição da mesa diretora. O senhor teve uma posição até um pouco divergente, cobrou um pouco de calma nesse sentido. Como é que está esse diálogo dentro da bancada do PT sobre a eleição da mesa diretora da casa? Olha, eu sempre coloquei, inclusive conversando com o nosso presidente, Enzo Samuel, que essa questão de colocar a eleição da mesa agora, eu acho ela muito precipitada. Nós estamos há mais de 60 dias nessa eleição. O Pedro Alcântara é um exemplo disso. Então, a eleição que ela se decide em dois dias. Então, uma coisa que se decide em dois dias, você trabalhar com 60, 70 dias de antecipação, ela fica muito vulnerável. Então, a minha posição é que o PT tenha a maior bancada e se ele tem a maior bancada, ele também tem a legitimidade de trabalhar por uma oportunidade de estar na mesa diretora. Então, essa é a minha filosofia. Agora, nós somos grupo. Tem que ver como é que o grupo vai se portar daqui até a eleição. Eu acho que o importante hoje para a Teresina, principalmente no meu caso, que eu sou da comissão de orçamento da Câmara, nós somos lá, eu e mais quatro membros, debruça sobre os nossos ombros ao orçamento de 2025. É uma responsabilidade muito grande porque as vozes da rua elegeram o Silvio Mendes, prefeito, e a gente tem que adequar o orçamento à filosofia de quem foi eleito, o respeito às vozes do povo de Teresina. Então, não é fácil você sair do orçamento do doutor Pessoa, da filosofia do doutor Pessoa, para adequar à filosofia do doutor Silvio Mendes. Então, tem que ter muito diálogo, muito respeito, muita atenção e muita matemática. Muita conta ainda para ser feita. O vereador, o senhor comentou ainda há pouco na primeira pergunta sobre o trabalho que o senhor desenvolveu ao longo do seu mandato, mas a gente sabe que toda campanha eleitoral exige do candidato que ele retorne às bases, que ele converse com a população. Eu queria saber qual foi a principal mensagem que o senhor ouviu da população durante a campanha eleitoral que vai, de certa forma, impactar, influenciar nesse seu mandato que inicia a partir de janeiro. O que eu mais ouvi nas minhas caminhadas foi continue o seu trabalho. Aperfeiçoe o seu trabalho. O seu trabalho é muito bonito. O trabalho que o senhor faz com nossas crianças é muito importante. Essa eleição me chamou a atenção. Foi um grupo de professores e diretores da 21ª GRÉ, que é a maior GRÉ, que é o Diceu, é ir para a rua fazer campanha para o Joaquim do Arroz. Então, isso me chamou muita atenção. Um público novo, diferente, pensativo e exaustivamente querendo melhorar a vida das nossas crianças, dos nossos adolescentes e das nossas mulheres. Então, é aperfeiçoar, é ouvir mais as pessoas, ouvir mais as vozes da rua e se dedicar à Terezinha. Por exemplo, acabou a eleição e eu não parei. Eu vou sair daqui agora para acompanhar uma obra, indicação nossa, de uma quadra lá na Santa Maria da Codipe. De lá eu vou acompanhar um calçamento que está sendo feito lá na Taboquinha, lá na zona rural leste de Terezinha. Então, estou já fazendo um projeto, criando um projeto para antes do doutor Pessoa sair do mandato, fazer um trabalho, parceria com o governo do Estado, para a gente fazer uma área de lazer e esporte em uma determinada área de Terezinha, que eu não posso falar porque é segredo, onde a gente vai dar uma nova roupagem com essa nova área de Terezinha, onde eu me surpreendi com mais de mil votos. Agora, vereador, inegavelmente, a eleição de 2024 foi marcada por um alto índice de renovação na Câmara Municipal. Muitos vereadores de mandato não conseguiram a reeleição, outros vereadores eleitos, inclusive alguns, na primeira já oportunidade, conseguiram a eleição. De modo geral, como é que você avalia o recado que as urnas deram ao Legislativo Municipal com esse alto índice de renovação? Olha, é difícil a gente falar de si próprio, porque quando você fala da casa, eu faço parte da casa. Então, assim, fazer essa avaliação é um pouco complexo. A gente tem que fazer uma avaliação entre si. Não dá para fazer do todo, porque cada um levou seu mandato da forma que achou que era o melhor mandato para a Terezinha. Ninguém chega na Câmara pensando em fazer um mandato ruim ou mal avaliado. Todo mundo pensa com a sua melhor dessas intenções. Então, eu procuro fazer a avaliação de mim, não da casa em si, nem dos colegas vereadores. E, como parlamentar, o senhor foi eleito pelo campo, que agora deve ficar na oposição, pelo recado das urnas. Mas como é que está a sua disponibilidade, sua disposição de dialogar com o prefeito eleito, já que essa capacidade de diálogo é uma das marcas, vamos dizer assim, do vereador Joaquim do Arroz? É, eu nunca fui oposição ferrenha, mesmo na época do Firmino, que ele me colocou na oposição, me escolheu para colocar na oposição. Eu nunca, eu sempre fui muito, como se diz, pensando na cidade. A gente tem que sempre pensar na cidade. Às vezes, a gente, na oposição, produz bem. Eu me lembro quando o Firmino quis fazer a PPP da iluminação pública. Eu era presidente da comissão de orçamento e travei a PPP por seis meses enquanto ele não colocou a palavra ir rural dentro da PPP. Ele colocava lá sempre que era a iluminação pública urbana. E a Graça Morim, na época, como líder do prefeito, ela queria incutir na minha cabeça que quando falava urbana, abrangia tudo. E, como assim, eu sou meio difícil, às vezes, sou difícil para entender as coisas, aí eu teimei até o dia que ele cedeu e colocou a zona rural, inclui a zona rural na PPP. Se na época da água eu fosse variador, talvez a gente não tivesse tanto problema de água na zona rural de Teresina, porque na PPP da água era para ter entrado a rural também. Então, às vezes, a oposição, sabendo trabalhar, ela ajuda muito a cidade. Então, o que é que eu vejo de Teresina hoje? Teresina já teve a sua própria oposição. Nós tivemos aí um desmando muito grande, esse desmando a gente viu nas urnas, viu derrames e derrames de situações financeiras e se você alocar essas votações aos cargos da prefeitura, você vê o tanto do desmando que foi a Teresina. Então, a oposição de Teresina já existiu em quatro anos. Nós temos que trabalhar agora na reconstrução de Teresina. Aí, o vereador que vier para abrir a boca, para fazer oposição a uma cidade destruída como nós estamos, ele vai ser um vereador muito mal visto. E eu não quero fazer isso dentro do meu mandato. Então, eu vou trabalhar para ouvir a comunidade, ouvir o prefeito e sempre delegar o que a gente pode construir por melhor. quando eu falo a você que não é o momento da Câmara de presidência e sim o momento do orçamento 2025, isso aí já é colaboração com o próximo prefeito. E não tem problema nenhum de dialogar com o Silvio, não tem problema nenhum de visitar, de tirar uma foto com ele, porque independente da política, ele é um cara que é uma pessoa dentro da nossa casa e nunca neguei isso. vereador, sobre orçamento, então, como é que está esse debate? O senhor faz parte da comissão ter acompanhado de perto essa questão orçamentária. A equipe do prefeito eleito já tem dialogado com a Câmara Municipal, a equipe de transição para apontar as prioridades, como é que está esse debate e os prazos para aprovação da matéria? Não tem muito prazo ainda porque geralmente a votação do orçamento é o último ato da Câmara que é a segunda quinzena de dezembro. mas eu estou vendo a cautela da equipe de transição de fazer primeiro um levantamento econômico da situação por Saad, por Secretaria para poder dizer o que é que eu vou fazer? Então, a gente tem que dar esse prazo para a equipe de transição do prefeito para que eles venham para a Câmara trazendo a proposta deles. Tem coisas que a gente espera que evolua. Nós sempre tivemos uma dificuldade muito grande no orçamento quando se trata da Secretaria das Mulheres, quando se trata da Secretaria de Juventude, sempre são situações que são colocadas em segundo plano. Então, espero que essa nova gestão venha com a filosofia mais arrojada principalmente para as mulheres e a juventude. vereador, a gente tem, já que a gente está falando de orçamento, questão da saúde em Teresina, que já de alguns anos consome mais de um terço das receitas da Prefeitura e até nesse encontro que teve antes de ontem do prefeito eleito Silvio Mendes e o governador Rafael Fonteles, a saúde foi identificada como aquela área que precisa ter um olhar prioritário logo no início da gestão municipal. E o senhor como parlamentar, como é que acompanha essa discussão relacionada à saúde de Teresina, que hoje enfrenta uma crise que é bem acentuada porque falta medicamentos nas UBSs, a gente tem nas UPAs muitos equipamentos que não estão em funcionamento por falta de manutenção e por outro lado esse gargalo da saúde enfrentando essa crise ela consome mais de um terço das receitas da Prefeitura. Qual é a expectativa? O que o senhor vai cobrar em relação a gente observar uma maior eficiência na prestação de serviços na área da saúde e a população tendo que enfrentar essa realidade de ser um setor que já consome grande parte dos recursos da Prefeitura? Olha, a falta de diálogo entre os entes federativos é a pior situação para qualquer comunidade qualquer sociedade. O governador Rafael procurou diversas vezes doutor Pessoa para implantar Interesina telemedicina telemedicina a telemedicina é uma pura realidade é coisa de primeiro mundo o primeiro mundo correu para a telemedicina e o doutor Pessoa travou implicou birrou e não deixou o Estado colocar a telemedicina na nossa cidade a telemedicina vai dar oportunidade de você dentro de uma UBS ser atendido com mais de 12 especialistas que às vezes a gente tem gargalo de mais de ano e a melhor coisa da saúde é a prevenção a prevenção ela é barata ela ela baixa muito o custo da da saúde você ter um fisioterapeuta dentro de uma unidade intensiva evita o cara ficar no mínimo 10, 15 dias a mais dentro de um hospital então é muito barato um fisioterapeuta diante do que ele pode esvaziar um hospital porque um dia de hospital ele custa caro não é só o privado o público é a mesma coisa o remédio é o mesmo a despesa é a mesma a despesa médica é a mesma então se a gente começar implantar a telesaúde esvaziar essas filas de espera trabalhar a prevenção o cara que é diabético e não sabe que é diabético ele vai ficar ali comendo uma suquinha dele de boa até pegar uma ferida no pé gregrenar o pé e perder o pé imagine o custo que é toda essa operação então eu acho que a prevenção é importante o reabastecimento urgente o governo do estado tem que entrar com a parcela dele para ajudar a reabastecer o porquê é tivemos muitas mazelas da época do Firmino o tipo de transporte público é uma coisa que caiu no colo do doutor Pessoa mas a saúde nossa as pessoas na época do Firmino do próprio doutor Silvio como gestor ele recebia o remédio da diabetes para três meses ele recebia o remédio da pressão para três meses hoje o cara passa três meses esperando para receber o remédio então nós já temos uma defasagem de seis meses só na medicação então tem que abraçar a saúde o governo do estado tem que tomar uma atitude drástica e ser parceiro mesmo e eu digo eu disse para o doutor Vinícius nosso deputado que é líder do governo o governador do estado tem que se abraçar com o prefeito de Teresina e salvar a nossa cidade não tem agora negócio de situação de oposição é situação de abraço e já vi essa sinalização a imprensa já viu essa sinalização são dois estadistas que tem um olhar para Teresina como é que está sua relação só para finalizar vereador com o deputado doutor Vinícius o líder do governo na Assembleia Legislativa foi um dos principais apoiadores da sua campanha como é que está sua relação com ele rapaz é um professor é um cara que chegou na política há pouco tempo mas já é um vencedor e um professor tem recuado no momento certo avançados no momento certo e essa semana nós fomos para essa reunião do PT uma reunião que durou três horas e meia e depois nós passamos mais três horas e meia conversando com o Mênis Petinho lá na frente do Santa Fé então assim é um professor é um amigo irmão professor e eu acho que o Piauí ganha muito com essa renovação do PT com o doutor Vinícius como deputado estadual ok pergunta vereador o senhor tem um trabalho voltado para as crianças a questão do pelotão que a gente tem acompanhado e a gente sabe que a segurança pública hoje ela é um de certa forma uma preocupação muito grande da sociedade é uma política que do ponto de vista constitucional é de responsabilidade do governo do estado mas a prefeitura o município tem como contribuir muito com essa pauta principalmente tendo um olhar mais atento a questão da juventude como o senhor comentou ainda pouco quais são as suas expectativas o que o senhor propõe nesse novo mandato para que a prefeitura também cumpra o seu papel a sua responsabilidade podendo contribuir com essa agenda da segurança pública a maior agenda da segurança pública para mim é o social se você investe na prevenção se você investe no social você começa a mudar os índices da nossa cidade às vezes um pequeno ato uma pequena obra ela consegue transformar toda uma sociedade vou te dar um exemplo um complexo de vila que nós temos atrás do Caique e do Promorá lá são em torno de oito vilas que até então elas se matavam os jovens de 18 anos 19 anos cada um se separava por gueto e um não entrava no gueto do outro e quando entrava no gueto do outro era para matar ou para morrer e a gente construiu lá bem no meio desse complexo de vila uma quadra coberta um ginásio coberto com arquibancada iluminação de LED e hoje a meninada das vilas estão jogando bola entre si ou seja eles estão começando a quebrar um ciclo de violência dentro de uma comunidade então você às vezes pensa que é só uma quadra mas não é um aparato público que consegue levar a igreja católica a igreja evangélica para fazer encontros fazer prestação de serviço social fazer o projeto pela Tomirim fazer o projeto de Zumba então você vai começando a mudar as características daquela região então eu aposto muito tanto nos aparatos esportivos como levamos para a Santa Maria da Codipo um estádio de futebol dentro da maior favela que tinha dentro do Santa Maria da Codipo dentro da Zona Norte que é a Dilma Rousseff onde a Dilma Rousseff era um ponto de droga hoje é um estádio de futebol uma praça toda iluminada a rua toda feita e a comunidade onde não tinha o direito de sair de casa para atravessar a rua hoje passa o final de semana debaixo de um pé de pau fazendo seu churrasquinho tomando sua cerveja então eu acho que essa história de botar mais polícia e deixar criar mais bandido vai ficar sempre a política do enxuga-gelo então eu acho que essa nova gestão e as outras gestões tem que investir mais no social investir olha uma criança custa em torno de em torno de 15 reais por mês para um projeto pelo Tom Mirim uma pessoa que caiu na droga que fez o seu delito que foi para uma penitenciária está cumprindo a sua pena ele custa 2.500 reais por mês então uma pessoa uma pessoa que vai para uma casa de recuperação custa para o Estado 1.600 reais por mês e uma criança custa 60 então gente é investir no social ok conversamos com o vereador eleito Joaquim do Arroz trazendo muitas informações aqui com referência a esse mandato e ao próximo que com certeza estará lá na Câmara de Vereadores vereador o nosso muito obrigado pela sua participação que nós comandos gerar suas considerações nacionais bom eu queria agradecer a vocês essa oportunidade é a primeira rádio que eu estou dando entrevista após essa eleição uma eleição que me surpreendeu muito queria agradecer a esses 6.641 pessoas que foram na urna e me deu um cheque assinado em branco que eu faça merecer para que na próxima eleição a gente não consiga dobrar como a gente dobrou a votação mas pelo menos me dava um pouquinho obrigado vereador